Aqui tem justiça é uma campanha para mostrar ao cidadão, ao povo brasileiro, como o judiciário brasileiro trabalha. É o poder judiciário que mais trabalha no mundo, que mais decide, solucionando, pacificando as questões relativas ao dia a dia do cidadão, ao dia a dia da sociedade, das relações entre os poderes, da harmonia e da paz social. E nesse sentido, nos próximos dias nós iniciaremos essa campanha e eu gostaria de ter a participação de todos os tribunais do país, da magistratura, exatamente engajado em mostrar as grandes questões que nós decidimos em favor do cidadão, em favor dos mais pobres e em favor daqueles que precisam, como diria, aqueles que têm sede e fome de justiça. O judiciário existe para isso, para pacificar a sociedade. E bem prova isso o manifesto que recebemos ainda há poucos dias a respeito da sociedade civil defendendo o Supremo Tribunal Federal. Foram mais de 200 entidades da sociedade civil, das grandes religiões que são praticadas no Brasil, dos patrões, dos empregados, das entidades sindicais, das entidades dos movimentos sociais, dos estudantes da UNE, enfim, toda a sociedade veio através da entrega feita pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da manifestação da advocacia pública da Procuradoria-Geral da República, defender o Supremo Tribunal Federal, defender este poder judiciário que é o garantidor da Constituição, dos direitos, ou seja, o garantidor da sociedade brasileira.